Olá, olá. Vou sentar aqui, ó, de frente pra ele. Pronto, sentei aqui. Fiquei sentado aqui atrás dele. Oi, 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 oi. Ele tá assim, ó, parindo. Minha avó me viu, minha avó acordou, ele me viu, olha lá ela, olha lá, olha lá, o que eu vou fazer, olha aqui, olha aqui, olha aqui, escutou, escutou um barulho, minha avó deu risada Obrigado